E aí, 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 minha, 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 lá... Solta a vinheta, mentira, não tem vinheta, canal pobre, sabe? Então, galera, o que a gente vai falar hoje sobre uma coisa linda, mães? O que falar sobre essas lindas e adoráveis pessoas que nos colocaram no mundo, mas que a qualquer momento pode nos tirar? É, galera, é uma coisa bonita de se falar. Então, o que a gente pode falar sobre mãe, galera? Eu tava te pensando. Mãe é aquela pessoa que te ensinou que não pode mentir, Que mentir é uma coisa feia Mas quando aquela tia chata te liga Ela manda você mentir que ela não está em casa É uma situação complicada Porque ela te ensina uma coisa Mas ela faz outra Mas mãe também tem um poder que é Excepcionalmente fantástico Ela consegue achar tudo Se você perder alguma coisa Manda sua mãe procurar Manda não né gente Porque se você mandar o bagulho vai ficar louco Mas pede pra sua mãe procurar que ela vai achar Só que se ela não achar Porque não existe mais Acabou, desiste Mãe também tem uma teoria de que se ela está gastando água Tipo, o mundo continua lindo Mas se você derrubou um gole de água Se você jogou um copo de água fora Não, não pode Você está acabando com o universo Planeta Terra com o pé do seu Outra parada engraçada de mãe É que ela te ensinou a não conversar com estranhos Tipo, não fala com estranho Não pode, não aceita nada Só que experimenta chegar numa fila Sua mãe vira amiga de infância da fila inteira Já sabe nome, endereço Onde trabalha RG, CPF Ai, ai mãe Aquela pessoa que não te deixa sair porque você é criança demais ainda Mas no dia das crianças Ela não te dá presente Sabe por quê? Porque você está grande demais Não importa o argumento Você pode ter o melhor argumento do mundo Você pode ter... Prescrito a Bíblia Se a sua mãe falar que é não É não O porquê não dela vai ser sempre mais importante do que qualquer argumento Essa cadeira não roda, gente Acho que mãe também tem tipo uma mágica assim de controlar o tempo Porque é tipo assim, está uma puta de um sol Sua mãe fala assim Leva o guarda-chuva que vai chover Você fala Não, não vai Leva o guarda-chuva que vai chover Filho Cai uma tsunami Do céu É tsunami do céu Porque tipo assim Mãe tem uma macumba Mãe é um poder Eu já falei Mãe é... Ela tem um pacto Mãe é mãe Entendeu? Mãe é mãe e filho Eu não sei se esse poder as mães também tem Eu sei que a minha tem Mas ela consegue assistir TV de olho fechado A velha está lá desmaiada A velha está... Mais dura que uma pedra no sofá Me encostei no controle A velha já vim com a mão Não muda de cara Imbecil Eu estou assistindo Você não está vendo? Mas está durmo Não resmo... Não me responde Moleque Mãe é... É um bichinho do... Mãe é doido, filho Não brinca não Estou falando Mãe te tira do mundo assim, ó Você desaparece Não vai nem ver Agora vamos para a parte fofinha do vídeo Falar as qualidades da mãe Mãe é aquela pessoa que quando você era pequeno Não tinha nada Te ensinou tudo Te ensinou a andar Te deu comida Cuidou de você Tirou da boca dela para te dar Aquela que foi te socorrer na escola Quando você estava com uma dor de barriga Quando você caiu, machucou Aquela mãe que muitas vezes teve que ser pai Mãe, irmã, melhor amiga Mãe é uma parada foda, velho Porque ao mesmo tempo que Muitas coisas que elas fazem Nos irritam Nos deixam aflitos, digamos assim Tristes, magoados Qualquer palavra que eu possa usar Mãe... Ela faz tudo por a gente, velho Se a gente for ver Tipo... Sua mãe nunca te deixou faltar nada Se você é quem você é hoje Pode ter certeza que 98,5% Foi por causa da sua mãe Foi a educação que ela te deu Foi por alguma coisa que ela te ensinou Muitas vezes pode ter certeza Que eu não sei Eu não sei vocês Mas na minha infância Mais ou menos Eu tenho certeza que A minha mãe Tirou muitas coisas dela Pra poder dar pra mim Deixou de comprar alguma coisa Deixou de comprar um... Alguma coisa pra colocar dentro de casa Pra mim Mãe é foda, moleque A gente tem que agradecer muito Porque quando a gente tá doente Não tem amiguinho Não tem namoradinha Não tem nada que vai estar do seu lado É a sua mãe que vai estar lá Então a gente tem que Por mais que a gente Entre em conflitos com as mães Briguem A gente tem que valorizar Porque... Mãe é mãe, velho Não tem o que falar Mãe é mãe Mãe é mãe Pronto Ela que te fez, ó Eu acho que é isso, galera Eu já me embolei inteiro aqui Pra falar Porque eu já comecei a pensar Muita coisa aqui E é isso Se vocês concordam Com alguma coisa Que eu disse no vídeo Se vocês lembram De alguma situação Eu peço que vocês Dêem um gostei Compartilhem o vídeo aí Se inscreve no canal E eu acho que é isso Beijo pra todas as mães Que estão assistindo E é isso E é isso E é isso E é isso